Quem aí gosta de ter essa sensação de estar chegando na praia? Olha que legal, como se você estivesse chegando na praia, como é que seria? Hoje, se você fosse a esta hora, 6 horas da manhã, você teria esta maravilhosa visão. Olha que incrível, gente. Que lindo. Bom, ontem à noite vocês viram que eu fiz uma live com chuva, chovendo. E hoje o dia está exatamente como ontem de manhã, um sol maravilhoso, céu bem limpo. O mar está até que está calmo e o dia maravilhoso. Olha só que incrível. Bom, ontem foi assim de manhã, a tarde, a tarde da manhã todinha, né? É a tarde, final da tarde, fechou e veio chuva. E hoje, como é que será? E o final de semana? Sextou! Vamos ver aí como é que vai ser esse final de semana. Muita gente na expectativa. Muita gente acha que eu trabalho com a previsão do tempo. Porque o que eu recebo de perguntas, as duas perguntas que eu mais recebo aqui no canal, no meu WhatsApp, vai. Caros, qual é a previsão para esse final de semana? Qual é a previsão daqui a dois meses? É. Gente, eu não consigo saber. Eu olho no aplicativo e tento passar a informação. E aí, eu falo como está hoje. Né? Ah, mas como é que é normalmente? Normalmente, o normalmente antigamente era uma coisa. Agora, está tudo maluco, né? Vocês viram aí, tudo maluco, tem hora que no inverno está com o maior calor, depois, né, chega no verão faz um frio. Então, a gente tenta colaborar com vocês, passar a informação que a gente tem. E a informação é do aplicativo. Ou, presencialmente, como é agora aqui. Ok? Então, bora lá que eu estou aqui na praia da Tupi. Passando agora para a praia da aviação, ó. Aqui já é aviação. E vou ficar mostrando para vocês esse sol maravilhoso, ó. Seis horas da manhã, olha onde está o sol, gente. Por isso que eu falo que precisa ter horário de verão. O sol nasce muito cedo no verão. Você imagina, está sendo cinco e pouco. No verão, essas cinco horas da manhã, o sol já nasceu. E aí, o comércio só abre nove horas. E aí, você perdeu quatro horas do dia. Então, assim, para o comércio, principalmente, o horário de verão é muito útil. Muito mesmo. Né? Eu gosto do horário de verão, mas a utilidade que ele tem para o comércio, ele é muito grande. Vocês veem, ó. Para ver o sol nascendo daqui a um mês, você vai ter que acordar quatro e pouco da manhã. Então, muita gente não gosta, ai, que hora de verão. Mexe com o meu relógio biológico. Mas acostuma, não tem jeito. Perde os primeiros dias aí, sabe? Para se acostumar, mas ele é importante. Né? Porque, olha só. Seis e seis da manhã. Que sol lindo. Maravilhoso. E aqui na Praia Grande, ó. Já vou adiantando para vocês. O comércio é só nove horas, viu? Não é oito e meia, não. Nove horas começam a abrir lentamente. Tá? Então, fica a informação para vocês. Do horário comercial aqui na Praia Grande. Mas também no verão, gente. O grande parte do comércio vai até vinte, vinte e duas horas, viu? Porque a cidade está tão movimentada que o comércio vai até tarde. Tem loja de calçados e roupas aí que vai até meia-noite. Uma hora da manhã eu já vi. Pessoal aberto. E com pessoas dentro. Muito pouco, mas tem. Alguns mercados ficam vinte e quatro horas. Ficam até meia-noite. Então, no verão. Olha que imagem linda, gente. Faz o print aí. Coloca aí no Instagram, no Facebook. Marca Guia Turístico PG. Tá bom? Faz o print que a imagem estava linda ali. É coisa maravilhosa, né? E eu aqui compartilhando com vocês sempre o nosso dia a dia. Todos os dias temos conseguido compartilhar como é que está o nosso pré-grande. Seja chuva, sol, não importa, né? Estamos aí mostrando. Certo? E aqui é Guilhermina. Bairro do Guilhermina aqui na Praia Grande. É um bairro excelente pra quem quer, me pergunto, né? Pra se morar. Por toda a sua estrutura. Por todos os atrativos que tem aí no bairro. Então, a estrutura ali, mais pra quem de mais algumas ruas tem até um comércio, né? Então, o bairro do Guilhermina, ele realmente é muito bom. Tá? E aí, a nossa websérie vai mostrando pra vocês qual é o melhor bairro da Praia Grande. E aí, isso aqui é o espaço infantil do Guilhermina. Ainda não está liberado. Não sabemos o motivo. Eu acho que quem está esquentando pode derreter se eles abrem. É a era do gelo aí. Bom, mas aí não liberaram ainda. Tá? O do Ford, da aviação, da Tupi, da Oceana, já está liberado. Do Caissara, nem terminaram ainda. E aqui é a Praça Maravilhosa Portugal. Que é onde é um espaço multiuso. O que é um espaço multiuso? Que ele usa pra várias coisas. Não é só pra feirinha. Quando não tem feirinha, você pode vir aí, fazer um exercício, jogar um dominó, bater um papo. Ontem estava... Anteontem, eu acho que ontem estava tendo um evento. Dentro do Conviver aqui. E aí, a Prefeitura faz alguns eventos também. Logo, eles vão liberar os eventos. Já estão liberando. Então, as pessoas que gostam de fazer alguns eventos específicos, vem aí. Pede autorização lá na Secretaria de Cultura e Turismo. E vem realizar eventos aqui. Eu mesmo já fiz um trabalho com a Renata Mendes, a terapeuta. Ela fez terapia da respiração aí. Foi bem legal. Vamos aguardar aí e ver os eventos que vão acontecer. Boqueirão! Olha aí, ó. Que coisa linda. Faz o print aí e compartilha também, ó. Bonito, hein? Ó, vocês perceberam que o sol agora está bem na minha frente? Então, quem não acompanhou o vídeo de ontem pela manhã, o vídeo nosso de cada dia, é para entender, né, como é que funciona. Tá? A terra, a praia grande, ela é curva. Então, vai virando, naturalmente, vai mudando de posição. Dá a impressão que o sol muda de posição, né? Mas é a gente que está mudando. Tá ok? E aqui é o boqueirão. O boqueirão é muito estreito. Aqui, passando pelo conviver. Então, deixa o like aí. Se inscreva no canal. E agora, eu vou colocar um vídeo para vocês no outro canal, ó. Tá ali na descrição o link do canal Canto do Forte e mostrar como é que está o Forte também. Clica no link aí. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!